Ah, cai sup de novo, mano. Pelo menos nós não feda tanto sup, né? Só de leve. First pick sup, mano. E aí? Deixa eu ver se o cara troca. Pode ser trash, né, mano? Talvez, pra garantir assim, né? Putz, o cara não vai trocar, velho. Vou pegar trash mesmo e é isso, galera. Isso tudo aqui é em prol do PDL, tá? Ai, tem um given jungle no time, mano. Vê se ele quer ir discord lá, galera. Eu vou entrar aqui, mano. Se ele quer, fala pra ele vir, pô. Tô lá já. Vou pingar nele aqui, esse folgado. Aí, ó. Tênis! Quem que entrou aí, galera? Não era o given, não, mano. Oi, os caras, velho. Caralho, que kiwi! Coraçãozinho! Uh! Eu, o given, tênis! Que isso? Que isso, dog? E aí, Guilherme, bom, fio? E aí, quem? Tranquilo, pai? E aí, Dezica? A Dezica só fez graça e foi embora. E esse viego aí, tá play? Caralho, mano. Eu ganhei skin agora, viado. Tô jogando aqui com ele. Nossa, e você acabou de acordar também. Não, não, não. Tô há tempinho já em live. Ah, não. Vamos embora, então. Coisa linda. Ô, o Tom falando pra montar um time aí pra enfrentar o Willian aí, mano. Vamos fazer um time dos Monochampion? Caralho, eu topo. Só bora, velho. Dá pra dar, não dá? Uhum, eu tô top. Jirelito, Django de Fiddle. Aí, sei lá, o... Quem nós chama mid, velho? Tem o Nagas, pô, se tu quiser. Eu chamo ele. Ah, o Seiya mid? Eu pensei com o Dudu. Ô, Seiya top? Pensei com o Dudu, talvez, também. Não, o Dudu também pode ser, pô. Aí, eu vou mid, Jirelito. Eita, porra, deu ruim aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Beleza, já foi beitado aqui. Nossa, joguei mal aí, né? Não precisa não, não precisa não. Mandar o My Bad pro cara aqui, velho. Foi bom pra eles, viu, galera? Não perdeu dois Minions, velho. Uhum, só indo, pô. Olha, o Given, galera. Pegou, hein? Se pegou, morreu. Pô, Viga, vou te faturar, cara. Ah, mano, na hora que eu apareço no Grab, tem um Chaco Bot, velho. Nossa, nem fudeu. Já é maldíssimo, mano. Não, ele mandou bem. Ele nem farma o Django dele, velho. Fez Arongage e veio. Marquinhos, eu tenho uma história, essa rapaziada. Tem, mano. Mano, eu e Marquinhos, velho, sei lá. Tipo, que dupla, tá ligado? Que dupla, mano. Que dupla, gente. Sem meme. Tipo, um dia eu vou conhecer esse cara, velho. Tipo, a gente vai fazer uma fotona, tá ligado? Sei lá, mano. Postar no Twitter? Vai, vai, pô. Com certeza. Vamos fazer, então. Tipo, você é um gatão, velho. Ô, louco. Mostra o risco, tá ligado. Obrigado pelo sub, viu, Ricardo? Pô, você é gatinho, né, Marquinhos? Tipo, cara, esse é o foda. Obrigado. É, não, não, você é tudo. Bonitinha, foda. Ué, tô falando, acredita. Valeu, Gui. O Gui é arrumadinho, né, mano? O Gui vem mó arrumadinho. E assim o Gui vem descobrir a sua sexualidade. Saindo pra guardar agora. Não, porra, Marquinhos. A broderagem. Você tem lanterna? Tenho. Qual que é o seu plano, Marquinhos? Deixa quieto, velho. Deixa quieto esse negócio aí. Nossa, galera. Não arrumou nada ali, velho. É, terem se elogiando? O que que tem, mano? Cara, a gente é brother, mano. Tipo, o Marquinhos é brother, pô. Galera, não viu nada ainda, pô. Nada. Não, é, tô correto. Tipo, rapaziada, vou contar um pouco de pra vocês, mano. Quando o Kenzie não streamava ainda, a gente já jogava do... Olha isso, pra você ter ideia da profundidade, tá ligado? Dessa amizade, filhão. Tipo, assim, o Marquinhos tinha um PC ruim. Eu abri um monte de água pra ele cagar, mano. Pra não começar o jogo. Tipo, olha isso. Que cara, que duro. Dessa, é. Gente, é uma brother. Gente, é uma brother, pô. E eu nunca me esqueço que você também fazia outras coisas, aqui. Não, mas... Tá. Pra gente, a gente era, pô. A gente era doidão, pelo menos. É, mas é assim mesmo. Pô, acho que esse ganho aqui vai dar uma bosta. Na tela de carregamento, galera. Acontecia alguma coisa. É. Valeu, viu, Gustavo. Obrigado pelos 15 meses, meu lindo. Saca é folgado, véi. O Chaco tá aqui de novo, tá? Eu tô aqui, eu tô aqui. Sem novidade nenhuma esse bandido. Tá sem ward, eu acho. Tá ficando proda mesmo? É com você, hein. Não, tem uma box aqui, mano. Meu Deus, tem minha ganha aqui, mano. Vai sentindo, vai sentindo o movimento. Só um nichezinho, né, mano? Pode ficar top mesmo, pode pegar aquele arauto lá. Vou lá, vou lá. Mobei o clone, Marquinhos. Meu Deus, inacreditável isso, mano. É inacreditável isso, véi. Pô, cara, esse monochaco, véi. Esse monochaco que fica movendo o clone, véi. E, tipo, fica igual um ótimo. Ah, você caiu no bait, véi. Nossa, muito inteligente, mano. Se fudeu, hein. Vou pegar o prédio e vou ir, mano. A Lissandra podia vir aqui, hein, véi. Dei um grab. Ah, véi, eu achei que ele tinha clince, véi. Tem um Mordecais, não sei porquê, tá ligado, mas tem. Tá indo aí? Morri, se pá, véi. Acho que o Chaco tá aqui. Não, tá válido. Tá, não, tá, não. Vambora, vambora, a gente ganha. Tô sem grab ainda. Mas vamos. Nossa, tomo. Calma. Tô sem ângulo. Ele tem útil, esse Mordeca? Tem não, tem não, tem não. Ah, se eu soubesse, hein. Obrigado, Maia. Valeu pelos 44 meses, primo. Caramba, desculpido, mano. Meu Deus, que fico é isso. Nossa, o Chaco pegou 52 barricadas no mid, mano. Mas ainda bem que esse Chaco aí ainda... Ô, eu tô indo aí, véi. A gente dá aí ver esses caras, não? Tô de rei. Caralho, olha o Marquinhos jogando. É com ele agora, mano. Eu fiz o que dava. Eu completo, eu completo, pô. Eu sou o given. Pô, eu catei tudo ainda, Marquinhos. Pô, meu, vi agora que não existe, mano. É sério, véi. É Nt, pô. Nt, foda. O Chaco vai vir aqui. Vou ficar com a lanterna. O Chaco é muito cringe, véi. Nossa, tem lanterna pra ele? Tenho, mas ele tá lá na PQP, pô. Ai, se eu consigo gravar ele, véi. Caralho, ele é jungle aqui, mano. Morri pra faquinha, né, véi? Safado. Esse Chaco tá folgado, hein, mano? Esse Hakan tá bem mal folgado, véi. Matar esse cara aqui. Pô, mano, eu estava toda hora tomando a mesma play, véi. Mano, por que que o Mordekaiser deu flash R em mim? Eu tava morto. Tem três aqui, tá? Se eles levarem a mid aí, eu tô em paz. Passar a calpa pra Félix ali, mano. A gente tá esperando os caras aparecerem. Nós tá indo igual os loucos, né? Ô, mano, que isso? Muito difícil jogar de Viego, cara. Eu faço ruptura agora, rapaziada, né? Pior que Viego é forte, mano, mas... Acho que é 880 essa bomba. É, não, cara, eu acho que tipo, se tu mata uma pessoa e pega a alma, tipo, é muito mais tranquilo, véi. Se tu não matar ninguém, é foda. É, então, tem que matar, véi. Minha história. O Chaco tá aqui de novo, véi. Eu tô indo aí, eu tô indo aí. Ah, deu bom, pô. A Félix joga direitinho. Ai, véi. Joga, joga. Beleza, Félix. Leva tu aí, leva tu aí. Ó, o outro. Ó, a Félix tá falando que não vai tomar a alma, hein, mano? Tudo na sua mão. Não vamos não, relaxa, relaxa. Vou dar jungle de vez pra jogar ainda. Aí, ó. Vamos ver, ó. O Aralto vai ser dele, só que a gente vai cobrar aqui no bot. Ó o top lá. Tô indo. Nossa, se você pegar esse reset aqui, vem. Aí, garoto. Eu tô fechando ela, tá? Ela morreu, pô. Aqui, 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 ó. Tu é dono do meu coração. Aqui, aqui, aqui. Tô, 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 tô. Ai, isso que roda. Olha ele aqui. Peguei! Peguei, 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 peguei. Mentira, mentira, mentira. Vamos, vamos, vamos. Acredita que acontece, acredita. Acredita, acredita. Vamos, vamos, vamos. Para não. Eita, lasqueira. Me prendeu, me prendeu, mano. Valeu pelos dois meses e o Fox. Vou te ensinar como é que acerta o time do Mordekars. Ó, Guilherme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Aí, ó. Aí, ó. Tem que contar rapidão até 10. Coisa linda. Aralto e Meet? Ai, foi deles. Caralho, tu realmente pegou o Chaco Invisível, pô. Coisa de GT. Peguei, mano. Eu tava de olho nele, véi. É com você, véi. Vou ficar, então. Putz. Olha a minha mana pra lutar a próxima luta, tá? Uai, Guilherme. E o galinho que te deu o sub-gift aqui do nada? Sério, pô? Valeu, hein, galinho. Obrigado, viu, galinho. Se lutou. Eu tenho uma terna pra ele. Ah, tá fe... Nossa, mãe. Eu tô morrendo, não tô... Ixi, o que que é isso? Tem um Chaco em mim, véi. Esse é o verzinho nosso, hein. Não podia ter ido base, não podia, cara. Não podia nem ir do base, calma. E base era do Dream, do Dream, não era, galera. Ele deu pro giving errado. Pô, mano, muito azar, véi. Era pra dar boa essa calma. Mano, vou te dar a lanterna aqui. Vamos tentar chegar lá. Pelo menos pra roubar. Tem um arco. Ai, tá com 3K, mano. Uta direto, uta direto, uta direto, uta direto. Nem precisa. Calmou, calmou. Ó, acho que dá pra lutar só, pô, não? Bora, 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 bora. Que isso? Beleza, Gui. Vem, aqui é Baron, tá? Nice. Coisa linda. Eu acho que... Eu não sei, mano, esse Baron... Mano, tem que ser nosso. Só que tem o risco da Lux, tá ligado? E ela wardou ali, ó. Eu tô sem Trinket. Mano, nunca perdi, bora, bora. Given, 1.200, viu? Que é seu smite. 1.200. A gente pode... Eu posso caçar ela também, peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, mas eu não perco não, pô. Fica suave. Pegamos ela, pegamos ela. Só termina. Ó, 1.200. Aí, garoto. É, parece que o jogo virou, viu, galera? Pode mandar o salve do Echo pra mim, né, Given? Só se o Marquinhos mandar comigo. The hell. Pode mandar o salve do Echo pra mim, né, Given? Só se... Ué, deu salve, mano. The hell. Ae, foda. Ai, fudeu o Chaco, velho. Dei o máximo de shield, grab. Ignite alto ataque no Chaco, foda-se. Fulano. Morreu. Nossa. Que trashão é esse, mano? Aqui é GG, hein, mano? Irem, é aqueles 5 subs que você... Opa! Ô, é mesmo! Não era 5, não, que era 10, viu, mano? Era 10. Eu lembro que dobrou, mano. Pop de instant pro Given, viu, galera? Caralho, me escamou na caruda, mano. Foda, esqueci, pô. Eu acabei de levar. Herói o maninho que lembrou, mano. Herói. Não, peraí. Você vai pagar depois desse game, né, mano? Porque senão eu vou esquecer, velho. Não, não, não. Tem que ser depois, pô. Agora não dá. Por quê? Porque não tem limite, pô. Mas aí, quando eu tiver, a gente esqueceu de novo, pô. Tem que marcar no cronômetro. Aí é foda, galera. O game vem tá me escamando na caruda, velho. Tô não, pô. Tô não. O cara é streamer, tá ganhando mó nota, pô. Hum, grabei na hora, hein, velho. Me salvou. Sim. Esse aqui é o clone, tá? Ah, é o clone? Aham. Eu vou morrer pro clone, velho. Que merda, velho. Que merda, que merda, que merda. Tô vivo. Caralho, velho. Não tô perdendo mais partida, velho. O que aconteceu, velho? Porra, é essa, velho? Morrer. Hum, morreu feião, hein, Daí. Ai, esse, galera, bem jogado, hein, mano. Coisa linda, velho. Jogão, jogão. Easy, easy. Vou falar com os pais dela hoje o que eu faço. Chega lá com dois ovos, velho. Você teve que falar com os pais da Naná? Ela tá morando comigo, né? Não tem como. Só pegar e doméstico. Como que foi? Conta essa experiência. Como é que foi falar com os pais da Naná? Foi por telefone ou você teve que ir lá? Não, então, ó. Vou explicar, tá ligado? É que, tipo assim, eu e a Nana, a gente... Cara, a gente namora muito tempo, pô. Tipo, três anos já, tá ligado? Muito. Aí, ela já veio aqui várias vezes. Só que eu, eu só fui lá ano passado, tá ligado? Eu só fui ano passado. Aí, tipo, eu fui conhecer o povo, só que o povo lá é muito festeiro, tá ligado? Muito gente boa, muito tranquilão, mano. Legal. E aí, pô, cheguei lá tranquilo, arrumadinho. Falei com o pai dela. E aí, me apresentei e tal. Tipo, tentei passar uma boa pinta, tá ligado? E acho que o cara gostou de mim, mano. Só que, tipo, pela ligação que ela tinha com a minha mãe, tá ligado? Aí, meio que o pai dela já aceitava, tá ligado? Já falava, ah, não, tranquilo, pô. Esse cara aí, a gente... Já botava fé no C, né? Já, já, já. Porque minha mãe falava com eles, velho. E da onde que é a família dela? Minas? Minas, todos de Minas. Beleza, primo nosso aqui. Sou goiano? Minas, todos de Minas.